Então olha só gente, hoje tem gás e São Raimundo valendo o título do primeiro turno do campeonato do Roraimense. O jogo tem transmissão em tempo real do GE.globo barra Roraima. E sim, engraçado é isso mesmo gente, porque o primeiro turno está sendo decidido depois do segundo turno por causa de brigas na justiça desportiva. E se o Mundão vencer hoje, vai antecipar o pentacampeonato do Roraimense. Já o Leão de Caracaraí, que busca o seu primeiro título, joga pelo empate para poder forçar a decisão geral do Samuel, que está marcada para o domingo que vem. E essa é a vantagem do gás, que é o empate, é porque o time fez a melhor campanha da primeira fase e certamente todo time vai a campo muito folgado por causa da classificação inédita para a Série B do Brasileiro. E essa classificação se deve ao trabalho de toda a nossa comissão, atletas e as pessoas que estão ajudando a gente lá em Caracaraí. E realmente nós estamos colhendo bons frutos esse ano aí, é um trabalho que tem sido desenvolvido desde 2018, quando o clube partiu de Boa Vista para a cidade de Porto, lá em Caracaraí. Para fazer realmente um trabalho diferenciado, um trabalho voltado para um futebol mais profissional. E daí agora nós estamos aí colhendo bons frutos com essa conquista e sabemos que podemos mais, vamos trabalhar com os pés no chão, continuar trabalhando forte. Quem falou aí foi o presidente do gás, Jander Cavalcante. E agora a gente vai conferir a provável escalação do gás para o jogo de hoje à tarde. Olha só, gente. Caté no gol, Negeba e Miliano nas laterais. A dupla de zaga formada por Evandro e Rominho. Mais ao meio, Emerson, Peu, Thiago, Amazonense e Heitor. E no ataque a gente tem o Emerson, o Maranhão e o Branco. Agora, quem também falou, agora é o volante belão, capitão do São Paulo aqui. Fala um pouquinho aí sobre essa final contra o gás. Vamos nos ouvir o que ele diz. É um benefício do seu plano, de muitos desafios. A base aqui do São Paulo, essa final de sentido, não vai ser diferente. por sustituir a frente de gente nos ajustes, porque devemos entrar com muita alegria, com muita gana com muita vontade de vencer e quem sabe assim, se nos permitir fazer o que merecer, trazer mais esse título de duro e consequentemente o título estadual com o Procurador MS com as lutas se desolam e a expectativa é que o São Raimundo enfrente o Gás hoje, com força máxima vamos conferir agora a provável escalação do time, Diego é goleiro Alexandre e Maia são os laterais Vera Cruz e Ícaro fora, formam na verdade a dupla de zaga, os volantes são Juca e Belão, Eagle e Emerson jogam mais a frente e aí os atacantes são Fininho e Igor Fininho